Sanção A mulher de Manoá não podia filhos ter, mas o anjo de Jeová disse Tu vais conceber um menino que irá libertar a Israel do domínio filisteu. Ele será Nazireu. Nazireu é um devoto que a Deus fazia voto. Não cortava o cabelo, não bebia, vinha e pinga, não tocava em defunto e não comia presunto. Manoá ficou feliz e o anjo disse Diz para mim qual o seu nome. Deve ter muito renome. Eu vou tomar um cabrito para matar sua fome. Mas o anjo do Senhor disse É maravilhoso o meu nome, seu curioso. Manoá não sabia que era o anjo do Senhor e enquanto oferecia holocausto de louvor subiu chama do altar e o anjo subiu a voar junto com a chama. Manoá e sua mulher ficaram com medo de morrer. Caíram com a cara na grama. Ou será que no chão tinha lama? Mas logo se lembraram que se o anjo os quisesse matar, não aceitaria a oferta do altar e nem coisas boas iria contar. E logo nasceu Sansão, que virou um homensarrão. Sansão era muito forte. Matou um leão sem arma de corte, sem ter na mão um trabuco. Mas por mulheres tinha um fraco. Ao ver uma filisteia, claro que não era Mocréia. Ele logo se rendia e aos seus pais entristecia, pois aprovadas pelo céu eram as mulheres de Israel, que no Deus único criam. Mas as mãos de Deus permitiam, pois buscava a ocasião de fazer com que Sansão contra os filisteus lutasse e com eles acabasse. Um dia Sansão foi ver o leão morto e no cadáver tinha um enxame. Vejam só que vexame, seu voto esqueceu, tapou as orelhas. Sansão comeu o mel das abelhas. Lembram que não podia tocar em defunto? E ainda inventou um assunto. Apostou roupas com trinta filisteus, a quem descobrisse a adivinha. Do comedor saiu comida e doçura do forte vinha. A resposta seria dada no banquete da festa do casamento. E não tendo o que interpretar-se, disseram à noiva os filisteus. Quer que alguém asse você e a todos os seus? Nos conte a adivinha se não quer ficar fritinha. E a noiva de Sansão começou a chateação. Você não me ama não. Se me amasse, contaria tudo. Mas você fica mudo. E Sansão, carrancudo. Foram sete dias de encheção. Lhe contou a adivinha. E aos parentes filisteus, ela fez a fofoquinha. E estes do seu povo ganharam a aposta. Disseram a resposta. O que é mais forte que um leão do norte? O que é que tem mais doçura do que o mel, ó criatura? Sansão, trinta homens matou, suas roupas tomou e a aposta pagou. Mas não se apagou a raiva que tinha, pois sabia que sua gatinha recebeu uma pressão e revelou a questão. E Sansão voltou para casa e a noiva, com outro, se casa. E quando Sansão soube disso, ficou tão irritadiço, que pegou trezentas raposas, pôs fogo em tochas e amarrou-as em suas caudas. Foi um Deus nos acuda, um incêndio danado, todo o campo abrasado. Os filisteus queimaram a noiva e também o pai dela. Então Sansão apela, causa grande ferimento a um enorme regimento. Os filisteus se acampam contra Judá, que fica com muito medo. Então os judeus vão lá, onde Sansão estava escondido, e dizem Não sabe que nos domina este povo filisteu? Você enlouqueceu? O amarram com cordas novas para entregá-lo àquele povo. Mas ele as arrebenta num momento, pega a queixada de um jumento e com ela feriu mil. Ele era tanto cabra macho. Mas não viu nenhum riacho, sentiu sede e disse Vou morrer, acho. Mas Deus abriu um buraco na rocha, e Sansão parou a queixa, pois dela saiu água. E Sansão, por vinte anos, foi juiz de Israel. Deus tem seus planos. Sansão também arrancou a porta de uma cidade, com tranca e um umbral a carregou com toda a velocidade, e subiu no topo de um monte que de Hebron está de fronte, e fugiu dos sentinelas que matá-lo queriam, depois dele amar outra donzela. Mas por causa de Dalila, Sansão enfim vacila, conta de sua força ao segredo, depois de mentir, e aos filisteus, que a Dalila prometeram mil e cem moedas de prata, encher de medo. Falou a Dalila que se o amarrassem com sete cordas de arco, afundaria o seu barco. Mas quando ela gritava, os filisteus estão vindo, percebiam que estavam mentindo, pois as quebrava com um dedo. E a vilã Dalila começou a chateação. Você não me ama não, se me amasse contaria tudo, mas você mente cabeludo. E ele disse que se o amarrassem com cordas novas, levaria muitas sovas, e ficaria preso, surpreso. Mas de novo, escondidos, os filisteus observavam, enquanto se quebravam as cordas nunca usadas, após Dalila dar o grito, que mais parecia um cabrito. Ele contou outra mentira sobre fazer sete tranças nos cabelos com o tear e prender numa estaca. Mas logo a mentira se destaca, quando ouviu os apelos. Os filisteus estão vindo, e ele consegue desprendê-los. E a vilã Dalila continuou a chateação. Você não me ama não, se me amasse contaria tudo, mas você mente cabeludo. E ela aborreceu tanto que ele revelou o encanto. Se eu ficar careca, eu perco toda a força. E ao tirar uma soneca, Dalila disfarça e os cabelos alguém corta. Eita mulher torta! Enfim, ao ouvir o grito, os filisteus estão vindo, Sansão acorda. Mas o Senhor deles saindo, a força se foi junto e acabou o seu assunto. Arrancaram seus olhos, prenderam-me com ferrolhos, fizeram-me trabalhar feito um burrinho, amarrado, girando um moinho. Mas seus cabelos, lentamente, iam crescendo, minha gente. Os filisteus se ajuntaram para o deus Dagon celebrar. Achavam que era ele que a Sansão fez fraquejar. E fizeram de Sansão um palhaço. Mas ele pediu ao moço. Me deixe, nas colunas, dar um abraço. E a deus fez um pedido. Só mais uma vez, forte me faça, para que pelos meus dois olhos, faça vingança. E Sansão empurrou as colunas, que a casa dava um suporte. E matou muito mais gente na morte, do que matou enquanto vivo. Lá tinham três mil pessoas. Eram ruins. Não eram boas. E assim morreu Sansão, que por vinte anos foi juiz de uma nação.